Olá galera, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês esse boss fight aqui, como é que vocês fazem pra derrotar o boss Martu, Elson, eu acho que assim se diz o nome dele, é bem difícil de dizer, de pronunciar, mas tá de boa, bora lá matar esse boss então Basicamente galera, se vocês já derrotaram outro Strauss, a ideia é a mesma, só que esse boss ele faz esse teletransporte chato Mais uma vez, o que vocês vão fazer? Quando ele fizer esse teletransporte chato, o problema é essas bolas também de energia que ele fica jogando Mais uma vez, você pula pro lado, mais uma vez, você pula pro lado, e mais uma vez você pula pro lado, agora você consegue bater nele O problema são essas bolas de energia, que ficam vindo na direção de vocês, eles pulam pro lado, ele marcha, ou roda né, aquilo ele não pula, ele só roda Vai, você tem que esperar pra ver onde ele vem, ele veio dali, mais uma vez, mais uma vez, e o corte vai ser que ele foge Consegui Daqui ele foi lá pro outro lado Vocês podem atacar, se eu não me engano, também com machada Deixa ele fazer a paradinha dele, eu fiz um corte aqui galera, porque aqui demora um pouco né Até que vocês vão chegar uma hora, que ele fica jogando esses monstros Olha pro lado, eu vou ver rodado Sabia, eu tava vendo esse bicho pulando, já já sabia que eu ia apanhar Vou lá na direção dele, e acerto ele de perto, ficar ali tentando matar aquele bicho não vai dar certo não Fugiu muito Isso Cadê o bicho nojento mano Toma Ele caiu logo em cima de mim, então Aproveita Ok, cadê ele Ai, levei Eu fiz um bloque ali, mas não adianta muito você bloquear O ideal seria vocês, tá vendo O ideal é vocês, mesmo, pro lado Do lado Vamos lá Fica jogando isso aqui nele Isso Sai Vai, 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 vai Ok, cadê ele? Lá do outro lado Machadinho Pronto Pronto A gente explode as bolas de energia dele Cadê esse nojento Não dá certo, né Atrás de mim Não De novo De novo Não adianta Isso Cara, deu duas vezes Primeira vez que ele faz duas vezes Sai Isso Vai lá, vai lá E eu tô quase morrendo também, né Já precisou morrer, tem que fazer tudo de novo Não adianta você fazer isso Então você foge pro lado e bate nele Só que tem essas bolas de vida aí Que te atrapalham pra caramba Ele devia ter atirado lá em cima Mas Bora lá Ele também tá quase morrendo Eu morri, ele morreu Onde é que ele vai parar? Cara É aqui que eu vou correndo na direção dele Apertei Apertei Tá ali Agora é correr e bater nele Quase que esse bicho me acerta, né Esse bicho me acerta Quem morrer era eu Beleza? É assim que vocês conseguem matar ele Muito maneiro Eu vou deixar vocês aqui com essa cutscene Galera, quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Agora é só retirar o coração dele E tá a missão completa Valeu, falou Eu falei assim, fui O coração, cara Vai ter que colocar a mão na massa Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Peguei o coração. Não preciso de nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Zeus. Zeus? Meu pai... Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aqui? Nunca vise lá. Entendeu? Como ele está aqui? Não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio...